Eu fui dizer que gostava de Irmã do Batista Levar a sério Babau, mas você também não pode ter medo de viajar Primeira vez não Leve velhinha É a mãe de se perder, amiga Mas você acha que vai se perder como? Ou em São Paulo Tem que parar no lugar Vai ser só a primeira vez de avião? Primeira, eu também Não repita mais dele Mas eu acho que você vai ter que ir com ele É, porque ele vai se perder Tenho certeza, é verdade Não é na rodoviária É no aeroporto Rodoviária não, meu amor Rodoviária é um pouco até às vezes mais fácil O que foi que ela disse pra fazer quando você chegasse lá? Eu desci só, é um caminho só, né? Um corredor lá, né? Só um caminho só É só saber qual é a sala Por exemplo, uma sala útil Sala não, né? Não é sala Mas entrou pra onde? Porque são 545 salas de embarque São o quê? Você vai ter o númerozinho na mão Entendeu? Eu não posso ir só na mão Tem uma larga ticha O bicho que eu tenho mais medo E ninguém me ajuda A larga ticha é a prima do seu marido É a cara dele A larga ticha é a prima do seu marido